Fala pessoal, beleza? Traz pra vocês um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a acessar qualquer Wi-Fi. Isso mesmo, no vídeo de hoje você vai aprender a acessar qualquer Wi-Fi. Quer saber como? Fica com a gente, fica até o final do vídeo, que você vai aprender a acessar qualquer Wi-Fi. Galera, não é muito complexo, é simples. A intenção do canal é te fazer aprender as coisas da forma mais simples possível. Como que você vai fazer? Você vai procurar aqui no símbolo da rede. Eu estou usando uma rede cabeada, correto? Correto. Mas se eu estivesse usando uma Wi-Fi, por exemplo, eu vou conectar o meu plug USB Wi-Fi aqui. Pra ele habilitar minha placa de rede. Beleza pessoal? Ótimo. Aí vocês cliquem com o botão direito do mouse, configurações de rede de internet. A Wi-Fi está ativada, pode clicar aqui na seta. Beleza? Mostrar as redes disponíveis. E aqui ele vai encontrar uma série de redes. Escolha uma das redes. Clique em conectar. Caso ele venha a pedir senha, você vai ter que ter a senha daquela rede. Caso você não tenha a senha daquela rede, solicite com a pessoa que está gerenciando a rede. Ou se for de um parente, pede para o parente. Uma vez que você solicitou, coloca a senha aqui. Avança, aceita os passos e voilá. Você está conectado à sua rede Wi-Fi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mais dicas, mais aprendizados, acessem Turma de TI, Hub Tecnologia e Negócios. Se inscreva no canal e até a próxima. E até a próxima. E aí